Fala galera, olá a todos os fãs, Certo Games, sendo mais um vídeo para vocês Dia de domingão, teatro da comunidade, hoje no modo arena Eu achei isso daqui, que geralmente Essa descrição, essa sequência, seria de um pack Eu não sei se o cara não entendeu o que ele estava na hora de publicar, mas vamos lá Vou dar uma olhada nisso Pequenos probleminha aqui Então vamos ver como é que é isso, né gente, esse modo arena Por que não tem, mo... Esse modo aqui, opa Ó, já temos um Dois Eu vi que tem alguma coisa ali em cima Vamos lá Vamos lá É O famoso nada É O famoso nada É É, bem mediano, hein Quanto é muito com o metanó É 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 Eu acho que ia ter uma segunda opção, né Isso daqui é uma tecnicazinha que eu sei muito bem, não funciona, tá meu querido? É um pouco, ai, é um pouco enjoada, mas ainda assim é possível Porque se você não faz isso assim, você já teria caído ali, né? Easy! Oh, louco! Tem que ser rápido Caraca! Oh, meu Deus do céu! Uhum! Ohohohohohohohohohohohohohoho! Puta! Quase consegui, gente Que graça, não é você, filho? Nossa, estou morrendo de rir, tá? Caraca, gente, que... Tá, era só pegar o bolo Como é que não vale... Tchau, gente Eu buguei Por que que isso me permite? Hummm Agora fez sentido, pô A vantagem desse modo é o que? Você pode sair deles Entra a hora que você bem quiser Se você ver que algum está me vazando, né? Ih, caraca, isso daqui... Eita! Lagou o cérebro Ai... A pressa não perdoa, né, gente? Ai, a pressa não perdoa, né, gente? Eita! Graças! Se eu não fizer isso, não vai dar não Espera aí... Toma seu... Deixa eu ficar com... Você mesmo Tá bom? Tchau, tchau Viola Diabo de rato rando! Tchau, tchau Eita! Tchau Tchau Barulheira da porra, pô! Barulheira da porra, pô! Meu filho! Caraca, olha isso gente! Hummm! É, porque tinha mais um, não tinha nada na verdade Mas ele era um, não tinha nada na verdade Mas ele era o que ele era, mas não tinha nada Mas ele era um dia Mas ele era um dia Que era um dia Difícil isso daqui, hein? Oh, meu Deus! Ah, cara, na moral mesmo, como eu já falei, eu não sou obrigado no modo arena a jogar. Vamos para a próxima, quando eu vejo uma frase possível... Uh-huh. 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 porra gente mais uma tentativa como você me fez um cercado ali um cercado de cachorros, eu vou sair daqui olha ai cara, a vantagem do mod arena é isso de você criar uma fase e publicar ela no mod arena ó, tem como não gente como eu sou ainda bem, como deu uma mudadinha ali eu vou dar uma última da última da última tentativa eu não vou tentar outra vez eu cansei já pronto já tive o suficiente próxima próxima Oh... É isso mesmo gente Eu estava achando bom, mas Você está começando a me deixar irritado De verdade senhor criador Pela péssima qualidade Ah O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não será tão estranho. Você começou tão criativo, depois você vira uma bosta. É assim mesmo que você... O que está acontecendo? Os performadores não são baratos. Esse daqui vai ser impossível. Ainda bem que não foi tanto a esse ponto. Eu estou indo tão aleatório aqui que eu não sei nem descrever. O que mais? Ô louco! Isso não é bom. Tinha nem visto isso, pô. Rapaz, isso daqui vai ser fogo em. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. muito bom. Parabéns. Ainda bem que tinha como prever que isso ia acontecer Nossa, era super previsível, tá, meu querido? Olha esse que insano, gente! Não, já fiz cagada! Boa! Isso sim é uma fase legal, entendeu como é bem diferente quando a fase é legal, é gostosa E sabe quem fez a fase? Você! Precisa daquilo nas outras fases mesmo É a pior hora de perder! Boa! 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 Só pelo jeito! Boa! 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 Meu Deus do céu! Ah cara, parabéns! Eu não quero mais! Vamos para o próximo! Vamos para o próximo! O problema agora fazendo as coisas em um Shari Gun Achando que assim que você cai ali, você vai imaginar, ah eu acho que eu tenho que pular ali né Não consegui não! O que? Muito bem! Vamos lá! 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 Não tinha visto essa porcaria! Uma horrível! Funcionante né cara? Vamos lá. Come on, this is easy Como é que tu quer que eu... Aleluia, né, cara? Pelo menos um, né? Pelo menos um, né? Pelo menos um, né? Pelo menos um, né? não gente, você não quer que o cara ganhe, então... conceito bem legal, minha fase automática, porém vou dizer que seu pack é médio porque tem coisas que é chato, cara você não quer que a pessoa passe só... não, você quer que a pessoa passe uma coisa, ela passe raiva que é o que eu tava passando aqui só raiva no mais, galera, é isso aí, se gostaram do vídeo, deixe seu like nele se inscreve no canal, se você gostou muito, comente o que acharam e amanhã mais vídeo para vocês, semana que vem mais BattleBlockFear para vocês e muito mais, tá, então até a próxima falou, tchau, tchau